Oi gente, hoje eu estou aqui com a Nilma da Sof, para a gente bater um papo sobre beleza e sobre cuidados com uma linha favorita do meu coração, que é a Dior, a linha que a gente sabe que tem uma resposta de tratamento de tecnologia muito incrível, por isso que a gente trouxe a linha live hoje para comentar um pouco sobre ela, mas antes vamos falar para quem está em casa a importância do uso regular desses produtos, tem que ser todo dia? Todos os dias a gente tem que usar, fazer uso diário. Temos essa loção aqui da Dior, que é uma loção micelar, então ela já limpa, já dá uma ação tonificante na pele. Ela substitui o demaquilante? Substitui. Essa aqui já deixa a pele calma a pele, né? Nossa gente, você precisa ver como é delicioso quando a gente passa assim, o frescor que ela proteciona. Maravilhoso, maravilhoso. Esse é um outro produto? Sim, aí esse aqui é o hidratante, porque é o seguinte, são os três passos, lava, higieniza e hidratar. Porque é a importância da hidratação da pele, que vai retardar o envelhecimento. E é recomendado o uso diário desse produto, é um hidratante que você pode usar diariamente e não vai deixar a pele oleosa, é isso? Com certeza, todos os dias. Isso aqui que é assim, gente, as pessoas soubessem, começavam a usar a área de óleos a partir dos 22 anos. Sério? Essa área aqui, ela é carente de musculatura, então é uma área que ela... Necessita de um cuidado especial. Necessita de hidratação, exatamente. Então as pessoas só vão ligar depois dos 30, minutos, então você tem que repartar. E sem deixar de falar dessas três máscaras aqui. Então assim, a Deola lançou, é, você tá cansado, você que trabalha muito, certo? Você tá, vai pra uma gravação, vai pra uma festa. Então, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tô com o rosto cansado, a pele cansada, o que é que você vai fazer? Você vai usar essas três máscaras, que você pode usar ela, são três minutos. É mesmo? É. Você vai colocar uma, vai fazer a esfoliação, vai afinar o grão da pele. Esta daqui vai dar luminosidade. Então assim, aquela pele cansada, então ela vai ter aquele poder de dar luminosidade, deixar sua pele mais, mais... Daquele up, né? É. Aquele tchan. E essa aqui é pra dar, fazer o lift. Olha que massa. Então assim, você vai pra uma festa? Tá, você tá preparada. Já tá preparada. Colocar, faz sua maquiagem. Mesmo depois você ter trabalhado o dia inteiro, três minutinhos aí, que você coloca essa máscara, resolve. E todos esses produtos estão disponíveis na Sof, no Natal Shopping, no Midway também, né? No Midway também, nós temos a loja lá, que tem Dior. Isso é ótimo. Além de todos esses produtos de tratamento, que a gente tá sempre falando sobre tratamento no programa, falando sobre essas linhas incríveis, a gente também tem a maquiagem da Dior, que dispensa comentários, né? É sempre maravilhoso. Muito bom. Obrigada por essa entrevista. Foi ótimo, foi ótimo. Foi uma tarde maravilhosa. É verdade. E vocês ficam agora com mais imagens desses produtos. Prestou atenção direitinho? Se tiver com alguma dúvida, as meninas ajudam lá na loja. Tchau, tchau.